Deus presente está conosco, prontos todos a salmão Sobre as almas requeiosas, que é sua bênção ver a mar Sobre as almas requeiosas, que é sua bênção ver a mar Manda, 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 achi que não estás Na tua bênção, estás doado Imploramos, esperamos, vivificamos, Senhor Imploramos, esperamos, Senhor Viva e fica-nos, Senhor Hoje a Ti, Senhor, herdei-nos Nossos pobres corações Na tua grande, em céus, a graça Manda, 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 achi que não estás Na tua grande, em céus, a graça Manda, 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 achi que não estás A tua bênção, estás doado Imploramos, esperamos, vivificamos, Senhor Imploramos, esperamos, Senhor Viva e fica-nos, Senhor Viva e fica-nos, Senhor